Um policial militar que estava de folga, em um ato de coragem, reagiu a um assalto e matou o criminoso. O caso aconteceu no Cabeça Confraria das Bebidas, no bairro Alto Aririú, em Palhoça. Segundo informações da polícia, dois criminosos armados chegaram no estabelecimento comercial em uma motocicleta, entraram no local e anunciaram o assalto. Eles exigiram que as pessoas entregassem seus pertences e pegaram o dinheiro do caixa. Foi quando o policial, a paisana, sacou sua arma e alvejou um dos bandidos que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro criminoso, também armado, conseguiu fugir. O criminoso que morreu foi identificado como Alex Daniel dos Passos, de 15 anos. O adolescente já tinha passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e receptação de veículo roubado.